Lord, I'm a black man, working day after day DJ Zequinha Marley Trying to get the delivery Hear me lá Comando DJ Zequinha Marley Zequinha Marley O verdadeiro homem show da cidade DJ Zequinha Marley Vamos lá DJ Zequinha Marley Zequinha Marley Toca mais na tecla da sequência mais Show da cidade Am I trying to get the daily bread Black man is watching Things getting hard There is no place to run No He cannot find a place to waste his head DJ Zequinha Marley É 100% pedra Beta is life Black man is tired of suffering So Time is getting dread And only you God Almighty Can solve this problem Vamos lá DJ Zequinha Marley Zequinha Marley Toca mais na tecla da sequência mais Show da cidade Comando DJ Zequinha Marley Comando DJ Zequinha Marley Zequinha Marley Toca mais na tecla da sequência mais Show da cidade Comando DJ Zequinha Marley Oh Lorde Que é 100% pedra O Lorde é 100% pedra Black man is tired of suffering Black man is tired of suffering So Time is getting dread Vamos lá DJ, Zéquinha Marley, Zéquinha Marley Toca mais uma pedra da sequência mais show da cidade He was tired of oppression and suffering, suffering Lord come over and set the black man free, black man free He was tired of oppression and suffering, suffering Lord come over and set the black man free He was tired of oppression and suffering, suffering Lord come over and set the black man free, black man free